Música Amores, tudo bem com vocês? Então, gente, eu não ia participar do desafio, segundo desafio da Melis, mas algo no meu coração pediu para eu me fazer, né? E acho que a inscrição é até dia 24, então se fosse para eu participar, teria que ser até hoje, porque eu tenho algumas dificuldades para poder estar gravando. Então eu decidi, gente, eu estava assistindo algumas pessoas, tem algumas amigas minhas que estão participando também, e hoje eu acordei inspirada, falei, quer saber, eu vou participar, vamos ver o que vai dar. A gente tem que ter fé, né? E eu vou me apresentar, falar um pouquinho do meu canal, né? Para vocês, que eu falo um pouquinho de moda, um pouquinho de cada coisa, mas não fugindo do meu nicho, que é maquiagem, né? Então, automaticamente eu vou falar sobre pele, sobre preparação de pele, sobre vários produtos que eu uso, sobre maquiagem, claro, um pouquinho de moda, né? Em dezembro do ano passado, eu me formei maquiadora, né? Mas eu sou ainda maquiadora iniciante, né? Tenho o pensamento de fazer vários cursos de especialização, né? Para estar melhorando na minha área, né? E é isso aí, gente. É meio difícil falar isso, mas esse ano, mês que vem já, eu vou fazer 30 anos, né? E os outros filhos não acreditam muito na minha idade, mas é isso, gente. Eu tenho 29 anos, vou fazer 30 mês que vem, dia 5. Anota aí para vocês enviarem um presente para mim, tá bom? E é isso aí, gente. Tem um ano e pouco que eu comecei o meu canal, né? Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade para edição, mas a gente vai aprendendo aos poucos, né? E eu pretendo melhorar cada vez o meu canal, né? Eu sou do Rio de Janeiro, né? E é isso, gente. Eu estava um pouco em dúvida se eu ia ou não participar. E tem muita gente falando, né? Do site da Amelius também, que é um site maravilhoso. Eu até vou deixar na descrição aqui, porque eu vou pedir um pequeno favor para vocês, né? Então, no caso, acho que eu vou deixar um ou dois links aqui na descrição. E eu não vou enrolar muito, gente, porque a minha intenção não é de ficar, de fazer um vídeo muito longo. Entendeu? Antes dessa novidade, eu queria que vocês, se você não é inscrito no meu canal, já aproveita, gente. Se inscreve no meu canal. Deixa um likezinho. Ativa o sininho para vocês poderem me acompanhar nas próximas, né? Fases da Amelius. E me acompanhar, né? Ver como vai ficar essa situação. Estou ansiosa, gente. Estou muito ansiosa, né? E eu sei que não só as pessoas que já é inscrito no meu canal, mas com os meus amigos também. Eu sei que estão me assistindo, que vai me dar essa força, né? E o link eu vou deixar aqui na descrição, gente. E automaticamente, né? A novidade, que eu sei que vocês estão curiosos para saber, é que vocês, clicando no link, votando, né? Participando, né? Interagindo. Vocês vão concorrer um iPhone X, né? Então, assim, gente, me dê essa forcinha. Votem em mim. Se vocês... Uma forma de vocês me ajudar muito também é compartilhar, né? Eu vou deixar em todas as minhas redes sociais também. Não só aqui no meu canal, mas eu vou deixar no Face, no Instagram também. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo para vocês estarem acompanhando, gente. Então, é claro, vocês vão perguntar o que é Melius, né? Na qual é uma plataforma digital, né? E assim, gente... Então, gente, pensa numa empresa que você compra os produtos e você é pago para isso, né? Eles devolvem o dinheiro para você. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu não quero deixar o vídeo muito grande, mas eu vou deixar o site deles aqui também, porque vocês vão ver que é maravilhoso, gente. Quem ainda não conhece ainda, clica aqui no site e se informe, gente, porque é maravilhoso. Então, gente, não se esqueça, tá bom? De deixar o seu like e assim, gente, interagir aqui comigo, né? Não só nesse vídeo, desse desafio que eu estou participando, mas assim, em todos os meus outros vídeos. Por isso que eu peço para você estar sempre de olho no meu canal, porque realmente o YouTube às vezes não entrega os vídeos. Então, gente, ativa o sininho, tá bom? E, gente, torce por mim, tá bom? Tem que ter fé, né? E é isso aí, gente. E já aguarde o próximo conteúdo, né? Porque hoje eu não ia... Como eu falei para vocês, eu decidi hoje em participar, né? Então, hoje eu não ia jogar nenhum vídeo, né? Para o meu canal, mas daqui a pouquinho vai estar para o ar. Então, enquanto vocês puderem, gente, divulga, divulga o meu like, o meu link e deixe o seu like, tá bom? Beijo e até a continuação da Melis, tá bom?